Hoje a gente vai para um dia muito importante. Então a gente agora já sabe que ele está se alimentando direitinho no punho, não está relutando, já abaixa a cabeça quase que de imediato para comer. Porque essa confiança já nos leva a crer que já dá para fazer um grande ponto, que é o primeiro salto ao punho. A hora em que a ave começa a demonstrar confiança no falcoeiro, que ela começa a vir para o falcoeiro. Então às vezes o animal, você nota que ele ainda está um pouco receoso, de toque e tal, fica meio com medo. Mas essas fases que vêm a seguir, é importante para que a ave ganhe mais confiança com o falcoeiro, porque ela vai procurar o falcoeiro. Ela vai até o falcoeiro. Então a mente do animal já começa a pensar diferente. Se eu estou indo ao encontro dele, então eu tenho plena confiança nesse indivíduo. E já começa a estabelecer ali uma relação de parceria. Então esse primeiro passo é importantíssimo. Vai dar certo hoje? A gente não sabe, porque a gente está aqui, tudo aqui a gente está fazendo as claras. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Então a primeira coisa que a gente faz, peso. A gente já vem aí de um controle de peso chegando próximo do ideal. Talvez vai baixar mais? Talvez, para a gente puder aumentar a distância. Mas por enquanto, no peso que a gente está estabelecendo, que é ali por volta de 470 gramas, é o peso que a gente está achando ideal para esses primeiros passos. Agora vamos saber se realmente ele está no peso. Aquela velha história, né? Sempre pesar o animal. Sempre pesar. 465 gramas. Coisa boa. Está um peso bem legal. Subiu. Você nota que ele já está sabendo subir, descer. A média de alimentação que a gente está dando de codorna são 20, 21 gramas. Vamos colocar ele aqui para a gente poder preparar a alimentação. O importante é colocar o capuz, para ele não ver que a gente está manipulando a alimentação, né? Como eu estou fazendo aqui para vocês, então... Zerar aqui para a gente ter o peso real. 20, beleza. Então o que é que eu vou fazer com essa carne aqui? Normalmente a gente oferecia a porção inteira, né? O que a gente vai fazer? Fornecer a princípio em grandes pedaços. Então eu vou partir aqui, ó. Quatro pedaços, tá? Mas assim, não são pedaços muito grandes? Para o dia a dia, sim. Mas para esses primeiros, eu costumo pegar e começar a dividir a carne. Então, a cada dia, eu... Muitas vezes eu mantenho a mesma distância e vou diminuindo o tamanho do picadinho. Com isso eu vou aumentando a quantidade de exercícios que o animal vai fazendo. Ok? Agora deixa eu esconder isso aqui. Vai ficar só esse na real. Quatro pedaços. Eu vou esconder aqui para ele não ver. Tirar a balança. Uma coisa que eu gosto de fazer, galera. Eu nunca chamo o animal a partir do puleiro de descanso dele. É uma filosofia um pouco antiga da falcoaria, mas que a justificativa é para o animal não se acostumar a ficar pulando o tempo todo do puleiro dele. Então, o puleiro é um local de descanso. Não é um local de atividade. Então, eu gosto sempre de deixar o puleiro somente para o local, para ele descansar e não fazer atividade física nenhuma. Então, a gente utiliza qualquer outro local. Então, hoje a gente vai utilizar aqui esse tronco. Lembrando que a lixa está presa na luva, através do nó de falcoeiro. Estou mantendo a distância somente para ele fazer o primeiro salto. Beleza? E... Vamos lá. E a gente vai. Qual é a distância que eu vou colocar para ele vir ao punho? Então, o primeiro passo é um salto ao punho. Ele vai, literalmente, só dar um pulinho. Ok? O objetivo não é ele fazer voo. É só ele sair do puleiro do conforto dele, para vir para a luva. É um salto, literalmente. Ele não vai nem bater asas. Beleza? Então, eu vou colocar aqui perto. Se ele baixar a cabeça para bicar, eu faço um pouquinho para ter distância suficiente para ele pular. Então, vamos lá. Coloquei a comida. Já está olhando. Eu deixo visível, porque ele não está acostumado ainda. E nesse momento também eu posso começar a associar um som. Pode ser o apito ou o que for. No caso aqui, para não distrair muito a tensão e não ser muito alto, a gente vai começar com o apito, com o assovio. Já para ele entrar no esquema que o assovio tem alimentação. Ele está de olho aqui. Isso é bom. Ó, hesitou. Show de bola. É o que eu sempre falo, né? É um pequeno passo para uma ave de rapina, mas um grande passo para o comportamento. Porque ele veio até o falcoeiro. Ok? Isso é demonstração de confiança. Volta. Você vê que ele já está tenso. Ó, sobrou um pouquinho aqui. Está tenso, está segurando a géssica. Você pode já fazer o segundo ou deixar ele relaxar. Eu prefiro deixar ele relaxar um pouquinho. Destravou, ó. Está legal. Relaxadinho. Agora vamos continuar a nossa atividade. Show. Viu? Só um pulinho. Ele não precisa bater asso nesse momento. Ah, eu posso já afastar, se eu aproveitar e botar em uma distância maior? Cara, pode. Mas eu não aconselho. Porque o ideal é você reforçar ao máximo cada comportamento desse. Então a gente fica naquela ansiedade. Poxa, dá para eu ir mais? Porque ele respondeu rápido. Beleza. Mas o nosso objetivo é reforçar o conhecimento. Quanto mais você reforça, mais a resposta da ave fica melhor. É igual você está estudando, né? Quanto mais você lê aquele assunto, lê, 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 a gente chama de reverberar, né? Quanto mais você lê, mais aquele conhecimento vai se fixando na mente. E é justamente isso que a gente faz. Para que pressa? De estar aumentando a distância, para voar rápido. Não tem pressa. Não há necessidade de você voar a ave rápido. Ok? A galera às vezes faz até competição de quem voa o bicho mais rápido. Não há necessidade. Vai seguindo devagarzinho. Isso é um filhote ainda. Tem muito tempo ainda para ele aprender. Ok? Então não precisa estar forçando os limites da ave, não. A carne partiu aqui. Eu vou botar um picadinho de nada aqui. Só para ver se ele vem com um picado pequeno. Ó, é um ponto importante. Deixa eu prender aqui a gesta dele, que eu sei que ele vai querer chutar. O bicar não, mas o bater as asas e cobrir a alimentação, em algumas literaturas a gente vê que ele cita como se fosse um ponto bom, porque é a ave que cobre a alimentação. Então, tem um livro, eu acho que é na... Jorge Lisboa, que sempre falava que ave que cobre, não carrega. Ou seja, a ave que faz esse movimento de cobrir aqui, de possessão, ela não vai pegar a presa, que você, porventura, esteja capturando aí no controle, digamos, não vai pegar aquela presa e fugir. Ela vai tentar ficar ali protegendo. Então, isso é um ponto de vantagem. Ó como eu aprendi rápido, já aprendeu a descer para ali para o puleiro de forma bem intensa. Vê se ela não vai proteger. Eu vou segurar um pouquinho a carne aqui, justamente para ela proteger e dar aquela batida de asas. Ó, ó, viu? Ó, essa batida de asa aqui é mais... Não venha não, que eu sou poderoso. Eu sou poderoso, que eu sou poderoso, né? Tá mostrando que é mais forte, tentando mostrar que é mais forte que você, mas ao mesmo tempo aquela coisa de cobrir. Então, se ele cobre, é porque ele se acha apto suficiente para defender. Consequentemente, ele não vai carregar. A tendência dele não carregar a presa é bem menor. Viu? Ele tentou descer e não conseguiu? Ele tentou descer e não conseguiu? Massa, né? Ó. Esse é um detalhe anatômico. Eu não lembro se eu já falei para vocês em algum outro vídeo, mas os tendões dele é em forma de catraca. Isso é para economizar energia. Então, uma vez que ele trava aqui, ele não gasta energia muscular ficando travado o tempo todo. Ele trava com o próprio tendão. É como se o tendão tivesse uma catraca e fizesse isso aqui, ó. Então, para soltar é difícil. Só solta quando a mente dá uma relaxada. Aí ele consegue soltar. Pronto. Vamos agora ao último salto. É o último pedacinho que a gente tem. A gente partiu em quatro, mas sobrou um pedacinho ali. Eu dei antes. Então, acabou ficando cinco saltos. Eu pedi para o cinegrafista pegar daqui para ficar melhor de ver essa proteção que ele faz. Olha, ele já está acompanhando a minha mão. Ele já sabe que a carne está aqui na mão. Esse foi o salto mais pego que eu já vi. Mas, ó. Bateu. Protegendo. Isso aqui é legal de proteger. Eu gosto. Tem gente que não gosta porque o animal dá a impressão que está agressivo e tal. Eu gosto. Então é isso, galera. A gente avançou muito nessas etapas. A gente está indo gradativo, está indo lento. Não está querendo atropelar fases. É importantíssimo você não atropelar fases. Então agora, as fases subsequentes que vão vir em vídeos subsequentes, consequentemente, vai ser aumentar essa distância. Lógico que amanhã, depois de amanhã, depois, a gente vai fazer a mesma coisa. Só saltar o punho, só saltar o punho, só saltar o punho. Reforçando mesmo. Tem gente que não gosta e já quer aumentar a distância, né? Mas, com esse vídeo, ele é principalmente para quem está iniciando, é bom a pessoa ter na mente que você tem que reforçar o aprendizado. Tá? Então, a gente vai repetir essas fases aqui monótono, mas é assim mesmo. De salto ao punho, salto ao punho, salto ao punho. Só então, quando a gente estiver bem seguro, é que vai começar a aumentar a distância. Ok? Aumentar a distância, um metro, dois metros, três metros, quatro metros, cinco metros. O espaço não deu dentro de casa, aí a gente vai para uma outra fase, que é fazer fiador fora de casa, em ambiente externo. Ok? Aí a gente também já vai mudar um pouco a estratégia. mas só lá que a gente vai dizer. Show? Então, vamos ficando por aqui com o vídeo. Bons voos a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!